Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos falar de dinâmica, dinâmica parte 2. A primeira parte, na primeira aula, eu defini as leis de Newton. Vamos recapitular rapidinho quais são as leis de Newton? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, é a tendência natural dos corpos em resistir às mudanças de estado. Se o corpo está parado, ele tem que ficar o quê? Parado. Mas se ele está em movimento, ele tem que ficar em... A menos que a primeira força para mudar a sua estado inicial. Falei que quanto maior a massa, maior a inércia. Falei que quanto está parado em seu movimento com velocidade constante. As forças resultantes em cima do corpo é igual a zero. Essa é a primeira lei. A segunda lei de Newton é o Recife da dinâmica. Toda vez que se aplica uma força no corpo, essa força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, na mesma direção, sentidos opostos e atua em corpo diferente. Agora, o legal da aula de hoje é que nós vamos aplicar essas leis. Aplicar do jeito que o Enem gosta. Vamos conhecer a força peso, vamos conhecer o que é uma força normal, o que é a força tração e o que é a força elástica. E no final da aula fazer alguns exemplos em cima dessas aplicações. A primeira força que cai em prova é a força peso. O que é a força peso? A força peso é uma força gravitacional. Existem dois tipos de forças. Que é a força de campo e a força de contato. A força peso é uma força de campo. Ela surge a partir do campo gravitacional da Terra. No campo gravitacional da Terra. Porque Newton viu o seguinte. Que a maçã, o objeto, tem uma massa grande. A Terra tem uma massa emisão. Logo, Newton chegou à conclusão que a massa produz uma perturbação em volta chamado campo gravitacional. E esse campo gravitacional é atrativo. Ele traz massas menores. Então, quando a gente entra no campo gravitacional da Terra, aparece em cima da gente uma força. Que a Terra faz. Cuxando. Essa força aérea, que é uma força gravitacional, é a ação que a Terra está fazendo a gente. Pela terceira lei de Newton, se você recebe uma ação, você faz uma reação. O que é a reação? No centro da Terra. Essa força aérea, que o menos quer dizer que é contrário. Essa força gravitacional foi representada por P, que é chamada de força peso. Então, esse aqui é o menos P. É o peso. Qual é a fórmula de força? Força resultante é igual a M vezes A. Qual é a força que eu estou chamando ali? Peso. Então, vai ser P. M. Como é uma força gravitacional, o A vai ser G. Então, vai ser P vezes G. Essa aqui é a fórmula do peso. O A, agora, é o G. Então, peso é igual a M vezes G. Como que cai em prova? Tem aluno que confunde peso com massa. A sua massa é por ser limitada na matéria. A sua massa não muda. O que muda é seu peso. A sua massa é na Terra, é mesmo na Lua, é mesmo em Júpiter, é mesmo em qualquer lugar do universo. O que muda é seu peso. O peso depende da gravidade. Peso é força. Peso muda. A massa, não. Então, você vê uma situaçãozinha que nós falamos errado. Você vai no supermercado e fala assim, vou comprar 5 kg de arroz. Quando você fala comprar 5 kg de arroz, quilo é o limite máximo. Mas nós falamos que o pacote de arroz pesa 5 kg. Na verdade, quando você fala pesa 5 kg, você está falando a massa. Não é força. Não é peso. Então, o certo era falar, mãe, pai, comprei um pacote de arroz e a massa daquele pacote de arroz é 5 kg. Quanto subimos na balança? Pesei 60 kg. Você está medindo a sua massa. O seu peso de verdade é a sua massa da gravidade. Se a gravidade for 10, o seu peso, se a sua massa é 60, seria 600 mil. Então, só recapitulando, o peso muda. A massa, não. A sua massa é a mesma em qualquer lugar que tem. Entendeu, queridos? Onde está a reação da força peso? Da sua força peso? Toda vez que você pensa no corpo, porque ele tem massa e tem peso. Onde está a reação da força peso? No centro da Terra. No centro da Terra. A reação de qualquer força peso está no centro da Terra. Toda ação corresponde à reação. Do mesmo modo, na mesma direção, sentido. Só posso tentar atuar em um corpo diferente. A outra força que eu vou apresentar para vocês é a força normal. O que é a força normal? A força normal é uma força que aparece no contato entre a superfície. Diferente da força peso, é uma força de contato. Precisa ter contato. Por exemplo, nesse momento eu estou aqui. Estou pisando no chão. Então, estou fazendo uma força no chão. O chão, por sua vez, vai fazer uma força em mim. Então, a força que eu estou fazendo no chão e o chão está fazendo em mim é a força normal. Então, nesse caso aqui, essa é a normal. Força normal. Vamos pensar aqui. Eu faço uma força no chão, é o menos N. O chão vai fazer uma força em mim, que é o N, mais N. A força normal é uma força que aparece no contato entre duas superfícies. Não pode confundir o seguinte. Esse corpo tem massa. Se ele tem massa, ele tem peso. Aonde está a reação desse peso? A reação do peso aqui está no centro da terra. A reação da força peso está no centro da terra. A reação da força peso está no centro da terra. A reação da normal está no chão. O chão recebe e faz uma força em você. É o passão em reação. Se você anda, a normal está em você. A reação da sua normal está no chão. Tem algum que confunde peso com normal. Porque, na horizontal, o peso tem a mesma multiplicidade que está normal. Mas não quer dizer que compara a reação em reação. Aonde está a reação do normal? No chão? Aonde está a reação da força peso? No centro da terra. A outra força que eu vou apresentar para vocês é a força que aparece em cabos, em cordas, chamada força tensora ou força de tração, representada pela letra T. Um exemplo clássico de ver isso aí é quando brincamos de cabo de guerra. Fiz um desenho aqui, bonitinho aqui. Nem coloquei o olho daqui. O olhinho. Dois meninos brincando de cabo de guerra. Quando esse menino puxa com essa ponta aqui, esse aqui sente como? Esse aqui é puxado para cá. Se esse menino daqui puxar aqui, esse aqui sente como? Ele sente a força puxando ele para lá. A força que propaga através da corda é chamada força de tração. Força de corda. Força de cordas. Cabos é chamada força tensora. Lembrando que a massa da corda está sendo desprezada aqui. Quando você faz uma força na ponta de uma corda, essa força propaga pela outra corda, é chamada força de tração ou força tensora. A outra força que eu vou apresentar para vocês é a força elástica. Força elástica é aquela força que aparece em corpos que distende. Elástico, mola. Por exemplo, nessa situação aqui eu tenho uma mola. Essa mola é feita de um material. O material que é feito dessa mola é chamada constante elástica da mola. É chamada constante elástica. É a constante elástica da mola. Define a rigidez da mola. Eu coloquei um objeto de um peso. Esse objeto puxou a mola para baixo. Como é um corpo que distende, vai aparecer na mola uma força elástica puxando para cima. Que vai fazer essa mola sair do seu equilíbrio e distender uma distância X. Vai deformar uma distância X. Como que eu faço para calcular a força elástica daquela mola? A força que essa mola está fazendo contrária ao peso. A força elástica vai ser o menos KX. Quem é o X? O X é a deformação da mola. É o tanto que a mola distendeu. É a deformação da mola. O X é a deformação da mola. E por que apareceu esse menos aqui? Esse menos apareceu porque a força elástica é uma força restauradora. Ela é sempre contrária ao movimento. Por isso que apareceu o menos. É uma força restauradora. Com isso meninos, apresentei para vocês a força peso, a força normal, a força de tração e a força elástica. Dando continuidade às aplicações da lei de Newton, vamos fazer alguns exemplos com Kine Pro. O primeiro exemplo que eu vou fazer é um exemplo clássico do seguinte. Eu tenho esse bloco aqui. A massa desse bloco é 3 kg. 3 kg. A primeira pergunta é a seguinte. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? Ele está parado. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? As forças que estão atuando nesse bloco, a primeira coisa que tem massa é a força peso. Onde está a reação dessa força peso? No centro da Terra. Qual a outra força que está atuando em cima desse bloco? A outra força que está atuando em cima desse bloco é a força normal. É a força normal. Onde está a reação daquela força normal? Tem que fazer aqui do lado. Está no chão. Está no chão a força normal. Agora. Se eu pegar uma força aqui. Uma força E. Essa força E. E esse bloco adquirir uma aceleração de 2 m por segundo ao quadrado. Como que eu faço para achar aquela força E ali? Primeira coisa, meninas. Essa força. Olha para essas duas forças. Normal e peso. Essas duas forças são forças na vertical. São forças na vertical. O movimento do bloco está na horizontal. Então essa força normal não está influenciando no movimento horizontal. Nem o peso. Por que? Porque nesse momento aqui. Quem está influenciando é só F. Então a normal ela é anulada pelo peso. E pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a n vezes a. Eu quero saber o F. Então vai ficar F. A massa 3. A aceleração 2. Então a força foi de quanto? 6 N. A força naquele bloco ali. 6 N. O segundo exemplo. Vamos aumentar o grau de dificuldade. Vamos colocar dois blocos. Bloco A. Bloco B. E vou fazer uma força. Uma força. F. De 20 N. O bloco A tem 1 kg. O bloco B 4 kg. Eu quero saber qual a aceleração. E qual a força que A faz em B. Vamos lá. Olha aqui. Eu fiz uma força no bloco A. O bloco A está mudado no bloco B. Está empurrando os dois. O bloco A tem 1 kg. O bloco B tem 4. Qual a aceleração do sistema? Se não tem atrito, qual a aceleração do sistema? Qual a força? Qual a força que A está fazendo em B. Qual a força que A está fazendo em B. Então vamos. Para resolver essa questão aí. Tem uma setezinha. Para achar a aceleração. Presta atenção aqui agora. Uma setezinha. Para você achar a aceleração. Basta você pegar. Somar as massas. Soma as massas. Soma as massas. 5. Pega a força. E divide pela soma da massa. 20 dividido por 5. 4. Então a aceleração é 4. Você deve fazer a conta. Mas vamos fazer passo a passo. Para resolver essa questão aí. Então vamos fazer por etapas. A primeira etapa. A primeira etapa. É separar os blocos. Então vamos. Anota aí. Primeira etapa. Separar os blocos. Como separar os blocos. O que? Vou separar o bloco A. Vou separar o bloco B. Primeira etapa. Separar os blocos. A segunda etapa. Representar as forças que estão toando no corpo. Quais são as forças que estão toando no corpo? Essa aqui é fácil de ver. Essa aqui é fácil de ver. Então vou colocar. Está no A. É a força A. A. Ele tem massa. Se ele tem massa. Ele tem um peso de A. Ele está em contato com o chão. Então tem a normal de A. B. Está em contato com o chão. E tem massa. Então tem o peso de B. Que está em contato com o chão. Tem a normal. B. Mas vamos pensar comigo. A força que eu faço em A. Empurra B. Está empurrando B para onde? Para A. Para A. Então B. Recebe uma força. Para A. Quem é essa força? É a força que A está fazendo nele. Pela terceira lei de Niel. Se o B receber uma ação. A vai receber o que? Uma reação. De mesmo modo. Na mesma direção. Sentido oposto. É a força para cá. Quem é essa força? A força que B está fazendo em A. Como o movimento é na horizontal. A normal A anula o peso A. A normal B anula o peso B. Então vamos recapitular. Primeira etapa é separar os blocos. Segunda etapa é representar as forças. Representei. Terceira etapa é montar a equação. Vamos montar a equação aqui? Como é que monta a equação? Pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa de aceleração. No sentido do movimento. É positivo. Então essa força é positiva. Essa que está contrária. É negativa. E essa é positiva. Então vai ficar como? Força. F positiva. Menos força que B faz em A. É a massa de quem? De A. Então é igual a massa de A de aceleração. Essa aqui é a primeira equação. É a equação do bloco A. Qual é a equação do bloco B? Do bloco B só tem essa força empurrando ele para lá. Então ele fica força que A está fazendo em B. É a massa de B vezes aceleração. Essa aqui é a segunda equação. Então quais foram as etapas? Primeiro, separei os blocos. Segunda, representei as forças. Terceira, montei a equação. Quarta e última. Soma as equações. Vou somar essas equações? Vou somar aqui. Estou somando. F menos força que B faz em A. É igual a massa de A vezes aceleração. Somando com aquela ali. Está 2. Força que A faz em B. É massa de B vezes A. Estou somando. Somando. Esse AB é ação. BA é a reação. Tem o mesmo módulo. Só que uma é negativa e a outra é positiva. É mesmo o que está somando. 2 menos 2. Isso que dá zero. Então eu posso cortar esse aqui. Corta esse com esse. Antes da igualdade só ficou F. Do lado de cada igualdade vai ficar massa de A mais massa de B vezes A. Como que eu cheguei nisso aí? Vamos fazer aqui no cantinho. Aí eu depois vou apagar. Massa de A vezes A mais massa de B vezes A. Eu vou colocar esse A aqui em evidência. Vou tirar ele dali. Vai ficar como? Vou tirar ele. Vai ficar. MA mais MB. Tirei. Boto um parênteses e coloco A aqui. Isso mostra o seguinte. Se eu multiplicar A por esse, vai voltar a ser esse. Se eu multiplicar A por massa de B, vai voltar a ser esse. Então por isso que ficou assim. Força é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Acabou. Agora é só jogar os valores. Como é que eu faço para jogar os valores aqui? Vai ficar. Quem é? F? É 20. Quem é massa de A? 1. Quem é massa de B? 4. Vezes A. Vai ficar A aceleração. 1 mais 4 dá 5. Vai dividindo. 20 dividindo por 5. Dá 4 metros por segundo ao quadrado. Foi o que eu falei. Se você quer achar aceleração, soma as massas. Que dá quanto? 5. E pega a força e divide a força pela soma da massa. Vai dar 4. Sempre. Se não tem atrito, dá certo. Agora, eu quero achar a força que A faz em B. A força que A faz em B, está aqui. É a mesma que B faz em A. Eu posso usar a equação 1. Esse cara aqui é 20. Esse eu quero. Esse é 1. Esse é 4. Eu vou achar o resultado. Mas, olhando aqui, a equação 2 está mais simples. Então, eu vou usar a equação 2. Na equação 2, eu vou ter que força que A faz em B. Quanto que é a massa de B? 4. Vezes a aceleração que é quanto? 4. Deu quanto? 16 N. Acabou a questão. O nosso terceiro exemplo agora, eu tenho um bloco A de 2 kg. Eu tenho um bloco B de 3 kg ligado por uma corda. Eu faço uma força de 50 N puxando esses dois blocos. Quanto que vale a aceleração do sistema? Quanto que vale a tração na corda? Como é que eu faço? Lembra das etapas? No exercício anterior? Separa os blocos, representa as forças, monta a equação. Depois, você soma as equações. Vou voltar. Estou separando o bloco A. Estou separando o bloco B. Separei. Está ali os dois blocos. Está aí, tranquilo? Qual é a segunda etapa do processo? Representar as forças. Como que eu represento as forças? Vamos pensar comigo. Gente, sim. Eu estou fazendo uma força aqui no bloco B. O bloco B está ligado ao bloco A através de uma corda. Então, quando o bloco B começar a mover para lá, essa corda vai se puxar e vai puxar o A para lá. Então, no bloco A vai aparecendo uma força aqui. A tração que B está fazendo em A quando é corda é tração. Então, no bloco A vai aparecer uma força aqui. É a tração que B está fazendo em A. Pela terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação. Então, na outra ponta da corda vai aparecer a reação de B em relação a A. É a tração que A está fazendo em B. É um par de ação e reação. Terceira lei de Newton. O que é que fala? Toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, na mesma direção, sentidos opostos e tem que estar atuando em corpo diferente. Olha eu aplicando a lei de Newton e as leis de Newton e a terceira lei de Newton. Aqui vai ter o peso de A, vai ter a normal A, vai ter o peso de B, vai ter a normal B que vai no A. Nem vou representar. Eu só vou representar a força em sentido do movimento, que é o horizontal. Então, no bloco B, vai aparecer aqui no bloco B a tração que A está fazendo em B. E a força F que está ali desde o início. A força F ali. Usando aquela dica da aula passada. Como que eu faço para achar a aceleração? Você lembra? Usando a dica do exercício do exemplo 2. Vocês lembram como que eu faço para calcular a aceleração? Só somar a massa, soma a massa. 3 mais 2, 5. E divido a F por 5. Pega a força e divide pela soma da massa. 50 dividido por 5 dá quanto? 10. Então, eu já sei que a aceleração é 10. Sem fazer quanto? Mas vamos fazer passo a passo. Quando entrar aberto, você precisa separar os blocos e saber quais são as forças internas. Nesse caso aqui, a primeira etapa é separar os blocos. A segunda etapa é representar as forças. A terceira etapa é montar as equações. Lembrando que o sistema está indo para lá. Está indo nesse sentido ali. Esse é o sentido positivo. Então, essa força é positiva. Essa contrária é negativa. Esse aqui é positiva. Então, como vai ficar? O bloco A só tem uma força. Lembrando que o peso aqui está anulando a normal. Onde está a reação da força peso? No centro da Terra. Onde está a reação do normal? No chão. Mas, como não tem movimento na vertical, eu não estou colocando aqui. Estou desconsiderando. Então, nesse caso, vai ficar tração que B faz em A é igual a massa de A de aceleração. Essa é a primeira equação. A segunda equação, F é positivo. Tração que A está recebendo de B, que A está fazendo em B, está negativo. Então, vai ficar F menos tração que A está fazendo em B é igual a massa de B vezes A. Lembrando o seguinte. Primeira quem faz, segunda quem recebe. Então, A está fazendo em B. Então, a força está em B, por isso que a massa é de B. Primeira etapa, separei os blocos. Segunda, representei as forças. Terceira, montei a equação. Equação 1, equação 2. Quarta etapa, vou somar aquelas equações ali. Vou somar as equações. Vou somar. Vai ficar como? Vai ficar F menos TAD, massa de B vezes A. Vou somar com TBA com a massa de A de aceleração. Somando ali, como é que fica? A tração que A faz em B é a mesma que B faz em A. É um par de ação e reação. Uma está negativa e a outra positiva. Então, eu posso cortar. Vai ficar F massa de A mais massa de B vezes A. Agora, naquela forvinzinha ali, eu vou jogar os valores. Eu sei quanto vale F. Quanto vale F? 50. Eu sei quanto vale a massa de A? 2. Eu sei quanto vale a massa de B? 3. Essa é a aceleração. Então, vai ficar fazendo aqui do lado. Vai ficar fazendo aqui do lado. Vai ficar F? 50. A massa de A? 2. A massa de B? 3. Vezes A? 50. Do A? 5A. Eu vou pegar esses 5 e passar dividindo. A aceleração. 50 dividido por 5. Dá 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei no início? Como que eu faço para achar a aceleração? Pega a força e divide pela soma da massa. 50 dividido pela soma que dá 5. Dá quanto? 10. Agora, como que eu faço para achar a força interna? Que é o par de ação e ação. Eu jogo a aceleração em uma dessas duas equações. Pode jogar em qualquer uma das duas. Normalmente, a gente escolhe a que tem uma força do lado de cápita. Aqui tem duas. Mas se você escolher essa, dá o mesmo valor. Vou escolher essa. Então, vai ficar tração que B faz em A. A massa de A? 2. Vezes a aceleração que é quanto? 10. Dá 20. A tração na corda é de 20 mil. Agora, olha esse exemplo aqui. Nosso quarto exemplo. Nesse caso aqui agora, a gente tem um bloco pendurado. Bloco B. Bloco A está aqui. O bloco A tem 2 kg. Está ligado ao bloco B através de uma corda que tem o bloco B 3 kg. Então, o bloco A tem 2 kg. O bloco B tem 3 kg. Se não tem atrito, não interessa a massa do bloco B. Qualquer massinha do bloco B vai fazer o bloco A deslocar para cá. Se não tem atrito, vai descer. É o atrito que ele queria segurar. Então, a pergunta é o seguinte. Quanto que vale a aceleração? Quanto que vale a tração na corda? Lembrando que a tração é a força que faz esse corda. Onde que está as reações da força peso? Desse bloco e desse. A reação da força peso desse bloco está no centro da terra. Desse bloco, centro da terra. Esse bloco B tem normal? Não. Ele não tem contato com nada. Está pendurado. Esse bloco A tem normal? Tem. O bloco A tem normal. Então, no bloco A eu tenho peso de A. No bloco B, no bloco A também tem normal de A. Quais são as forças que estão atuando no B? O B é uma coisa que eu sei que está atuando no B. Eu posso estar sem medo de ser feliz. É o peso de B. Como o movimento está no horizontal, aqui a normal A vai ser alinhada pelo peso de A. Onde está a reação do normal? Está aqui no chão. A reação do normal está aqui no chão. Menos M. Onde está a reação da força peso de A? Você da terra? A perguntinha básica é o seguinte. O B tem normal? Não, porque ele tem contato. Não está em contato com os perfis. Mas tem uma corda ligando ele. Então, na hora que o B estiver caindo, ele vai puxar o A para cá. O A vai vir para cá. É a tração que B está fazendo em A. Pela terceira lei de Newton, na outra ponta da corda, tem a tração que A está fazendo em B. Mas quanto que vale a aceleração? Quem está puxando o bloco é o peso de B. Mas como que eu faço para achar o peso de B? É a massa de B vezes G. A massa de B, 3. A gravidade, 10. Dá quanto? 30.000. Então, quem está fazendo o bloco descer é o peso de B, que é a massa de B vezes G. Dá 30. Então, como que eu faço para achar a aceleração? Eu pego esse 30 e divido pela soma da massa. Qual a soma da massa? 30 dividido por? 5. 3 mais 2, 5. Então, essa aceleração vai ser 30 dividido por 5. Dá quanto? 6. Tem que fazer conta. Mas vamos achar isso? Vamos lá. O que eu faço? Separa os blocos. Está o bloco A. Está o bloco B. Representa as forças. Primeiro passo, separei o bloco. Segundo passo, representa as forças. Vou desconsiderar a normal e o peso de A. Só vou levar em consideração aqui a atração que B está fazendo em A. No bloco B, quais são as forças que estão atuando? O peso de B e o contrário é a atração que A está fazendo em B. Separei os blocos. Segunda etapa. Representei as forças. Terceira etapa. Vou montar as equações. Esse bloco A está indo para lá. Então, nesse sentido, é positivo. O B está descendo. Esse é o sentido positivo. Então, essa força é positiva. Essa está contrária e negativa. Esse é positivo. Então, como que fica? O bloco A. A atração que B faz em A é a massa de A de aceleração. Essa aqui é a equação 1. O bloco B. O bloco B, eu vou ter o bloco B. Peso de B menos a atração que A faz em B é igual a massa de B vezes A. Essa aqui é a equação 2. Agora, o que eu faço com essas equações? Equação 1 e equação 2. Primeira etapa. Separei os blocos. Segunda, representei as forças. Terceira, montei a equação. Agora, eu vou somar essas equações. Vai ficar tração que B faz em A é igual a massa de A de aceleração. Peso de B menos a atração que A faz em B. Massa de B vezes A. Vou somar. Estou somando. Vai ficar B, A. A, B é um par de ação e reação que fica na mesma corda. Então, eu posso contar esse cara com esse. Vai ficar o peso de B igual a massa de A mais a massa de B vezes A. Quanto que é o peso de B? O peso de B é 30. Quanto que é a massa de A? 2. A massa de B? 3 vezes A. A aceleração vai ser 30. 2 mais 3, 5. Vai passar dividindo. 6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que que eu faço com essa aceleração? Qual o objetivo de essa aceleração? É jogar nas equações. Eu posso escolher qualquer uma das duas para você achar as forças internas. Nesse caso, eu vou jogar na primeira, que é mais simples. Vai poder jogar nessa. Esse cara aqui é 30. Esse eu quero. Massa de B é 3. 3 vezes 6 dá 18. Pega 18. 18. 30 menos 18 dá 12. Poderia usar esse cara aqui. Ou jogar diretamente naquela linha. Como é que eu faço? Mais 5. A equação 1. Vai ficar tração que B faz em A. A massa de A, 2. Vezes a aceleração que é quanto? 6. Dá 12. O nosso quinto e último exemplo. Eu vou trabalhar agora a mola. Eu tenho uma mola feita de um material que é a constante elástica da mola. Eu coloquei um objeto de 2 kg. Essa mola distendeu 10 cm. Quanto que vale a constante elástica da mola? Como é que eu faço ali? Como é que eu faço para achar a constante elástica da mola? Primeira coisa, vem comigo aqui. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? Se ele distendeu aqui, ele está parrado. A velocidade dele aqui, a velocidade dele aqui é zero. Ele está parado. Vamos pensar que nesse ponto de estender a massa, ele para e vai voltar. Quais são as forças que estão atuando? Se tem massa, tem o peso. Quanto que vale o peso? O peso é a massa de aceleração da gravidade. Quanto que vale a massa? 2. Quanto que vale a aceleração da gravidade? 10. Então o peso vale 20.000. 10 por a terra. O peso vale a terra é 9.79. Estamos arredondando aqui para 10, para ficar fácil a nossa conta. Como é que tem uma mola? Qual é a outra força que tem nesse bloco aqui? A outra força que tem no bloco é a força elástica. Como é que eu faço para calcular a força elástica? Vou pegar o módulo. É K vezes X. É K vezes X. Então, resolvendo a questão, se tem equilíbrio, se tem equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Se tem equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Mas qual é a força resultante? Vai ser... Vou falar que esse sentido aqui é o sentido positivo. Então, o peso é positivo menos a força elástica. Isso é igual a zero. Passando a força elástica para o outro lado, vai ficar força elástica positiva igual ao peso. Mas quem é a força elástica? K vezes X. Quem é o peso? M vezes G, que eu já sei que é 20. Como é que eu tenho? Esse cara, o K, eu quero. Esse eu quero. Esse eu tenho. Esse eu tenho. Esse eu tenho. Esse eu tenho. Por isso, acaba a questão. Só tem um detalhezinho. A constante elástica da mola, a constante elástica da mola, que eu quero saber, eu posso até deixar em centímetro, que vai ser newton por centímetro. Mas eu tenho que até passar para o sistema internacional, que é metro. Lembrando que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Ló, 10 centímetros, corresponde a quantos metros? A 0,1 metro. A 0,1 metro. Então, 10 centímetros corresponde a 0,1 metro. Só fazer a regia de 3. 1 metro é 100. 10 centímetros é X. Multiplicando, você achar que é 0,1. Como que eu faço para passar centímetros para metro? Eu tenho 20 centímetros. Quero passar para metro. O que eu faço? Eu pego 20, divido por 100, que automaticamente passa a ser metro. Isso aqui é a mesma coisa que 0,2 metro. Como que eu faço para passar centímetros? Eu só dividir por 100. E dá 0,1 metro. Daqui a caso, eu devo ficar como? Vai ficar, a constante eu quero, 0,1 igual a 20. Lembrando que isso aqui é o peso, que vale 20. Então, vai ficar K, 20 dividido por 0,1. Como é que eu faço? Existe uma setezinha para fazer isso. Como é que faz? Eu vou multiplicar aqui embaixo por 10. E vou multiplicar em cima por 10. Por que você está fazendo isso? É, 10 dividido por 10 dá 1. Não muda nada. 10 dividido por 10 é 1. Não muda nada. Não muda nada naquela conta. Mas estou facilitando a minha vida. Por quê? Vai ficar K, 20 vezes 10 dá 200. 10 vezes 0,1 dá 1. Então vai ficar, a constante vai ficar 200 newton por metro. 200 newton por metro, que é a unidade. Com isso, nós terminamos essa segunda parte das aplicações das leis de Newton. Muito obrigado e fique com Deus. Umenso. É umenso. Umenso Swim posible, antes de penetrar todoiksi. Umenso, o código adEx. Umenso. Obrigado.